As doenças bucais afetam 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E a cárie dentária é uma das mais comuns. A doença pode ser evitada com medidas simples, como a escovação correta dos dentes após as refeições e o uso de flúor em dosagens recomendadas, como detalha o dentista de Brasília, Jair Francisco de Melo. Para todo mundo está indicado o uso da pasta floretada e o que muda é a quantidade de flúor na pasta para crianças abaixo de 2 anos. Então a referência que a gente pode ter, um grão de arroz, é realmente muito pouquinho. A partir de 2 anos, a referência pode ser uma ervilha. O Ministério da Saúde recomenda que a escovação seja realizada pelos responsáveis adultos até os 10 anos de idade. Com o Murilo, de 2 aninhos, é assim. Os cuidados com a saúde bucal são uma preocupação desde cedo, conta o pai, Lucas Maia. Costuma levá-lo ao dentista frequentemente. Ele gosta de escovar muito o dente comigo, então sempre depois da refeição, com uma pasta apropriada, enfim, com a escovinha do tamanho dele, a gente tem essa preocupação. Não somente com a caderneta da vacinação, mas também com a saúde dental dele. O flúor age como protetor das superfícies dentárias, evitando a perda de minerais. No Brasil, ele foi incorporado na pasta de dente a partir de 1988. De lá pra cá, a incidência de cárie vem sendo reduzida, como destacou a técnica em higiene dental, Carolina Almeida. O uso diário do flúor, tanto no creme dental como na água de abastecimento é importante, mas o aporte de flúor feito de seis em seis meses no consultório odontológico faz redução de cárie dentária. 90% se você usar e associado a uma boa higiene bucal. O SUS oferece tratamento odontológico de graça por meio do Brasil Sorridente. A população tem acesso a exames bucais, tratamentos de cáries e aplicação de flúor, entre outros serviços. De acordo com o Coordenador-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Wellington Mendes Carvalho, o programa também se preocupa com a promoção da saúde bucal. Ele não faz só o atendimento, ele também faz o trabalho muito importante que é de prevenção de saúde bucal. O nosso objetivo é que a população brasileira tenha mais saúde e não precise do atendimento. O Brasil Sorridente possui mais de 1.030 centros de especialidades odontológicas, cerca de 8 mil consultórios e 185 unidades móveis por todo o Brasil. A previsão para este ano é de que sejam realizados pelo menos 40 milhões de atendimentos. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.